Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e da filosofia do direito. Hoje é sexta-feira e eu queria aproveitar esse fim de semana porque eu tenho gravado uma série de vídeos, inclusive em dois minutos de filosofia, a respeito do conceito de justiça, do conceito de direito e do conceito de lei natural. Contudo, eu queria saber de vocês que me seguem no YouTube, no Instagram e no Facebook, qual o interesse de vocês em filosofia do direito? Vocês têm alguma sugestão de vídeos que eu devo gravar ou devo explicar para vocês em live? Então não deixe de comentar aqui abaixo a tua sugestão de tema de vídeo que eu devo gravar. Em breve eu devo gravar um vídeo com perguntas e respostas em filosofia do direito. Um bom fim de semana, um abração do professor Leandro Cordioli.